Fala, bando ganhada, beleza? Estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo da nossa Master League com Wolfsburg, galera. Por isso eu já conto com o apoio de vocês, estoura o botão do like aqui embaixo, se inscreve no canal quem não for inscrito e ativa também o sininho balançante para que o YouTube te informe toda vez saindo de novo. Não esquece de compartilhar, que isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Bom, galera, no último episódio nós tivemos aí uma reviravolta na partida. Nós perdemos para o RB Leipzig, o Red Bull Leipzig e temos partida contra o Augsburg pela Copa Pokal, tá? Mas tiveram algumas sugestões, comentários de vocês, né? Dentre eles, o João Lequinho comentou aí para a gente vender um pouco os brasileiros, tentar fazer o negócio, tentar tirar um pouco dos brasileiros porque parece que não está dando muita sorte aqui não, né? Bom, é o que a gente vai tentar fazer, tá? Temos um jogador bem interessante, o centroavante Eduard. De 22 anos, o francês que joga pelo Celtic, galera, seria um jogador interessante aqui para nós, hein? Vamos tentar fazer negociação de transferência, cara. Vamos oferecer algum jogador para troca. No meu caso, compensaria oferecer, por exemplo, o Castles para o time, pagar aqui o máximo de rescisão que eu puder, tipo uns 10 milhões, tá? Para o jogador, ofereço aqui salário, é, o contrato de 3 anos, salário de 2 milhões, cara, 1 milhão e 900, vai. Vamos tentar bônus de atuação, bônus por gol e bônus por vitória no talo. Será que ele tem interesse? Outra opção para a gente trazer para o time, galera, seria o Götzee, o alemão de 28 anos com nível 81, tá jogando pela Juventus? Seria bem interessante, hein? Olha, o problema é a gente pagar a rescisão dele lá na Juve, né, cara? Vamos oferecer algum jogador para troca aqui? Talvez oferecer o Clayton e pegar o Götzee? Hum, seria interessante, hein? Oferecer o Mali, também, de 28 anos, o Turco, e aí a gente pega o Götzee para entrar aqui no time. Bom, vamos oferecer o Clayton, vamos ver se a gente oferece o Clayton aqui, com cláusula de 15% de revenda pelo Götzee. Agora o salário, ele está bem interessado, querendo vir para o nosso time. Vamos oferecer o salário de 1 milhão e 228 mil, com 5 anos de contrato, bônus no talo aqui para o Götzee. Será que vem, cara? Espero que sim. Outra opção para o nosso time é o Senegalês Goleiro Mendy. Jogador bem interessante, a gente pode fazer um negócio aqui e oferecer mais um jogador para troca, né? Sempre envolvendo a galera. Dessa vez a gente pode envolver o Juan Alano, por exemplo, que é uma das opções que a gente pode envolver para troca, fica interessante. Ou a gente envolve também, cara, o zagueiro Bruma. Beleza, a gente consegue envolver o Bruma, consegue pagar aqui 6 milhões e mais 15% vai. E aí eu abaixo o salário do Mendy para 1 milhão e 267 mil, com 5 anos de contrato, bônus no talo para o jogador do goleirão. Será que vem? Espero que sim. Deixamos então algumas negociações já preparadas lá, né, galera? Bora aqui ajustar o uniforme do nosso rival, nosso oponente aqui nessa partida. Eles jogam de branco, a gente joga de verde. Tá, e eu tô de branco, cara? Eu tenho que pegar o uniforme, né, velho? Para poder jogar nessa partida. Bora lá então, galera, enfrentar o Augsburg pela Copa Focal. Tchau! 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 E tutiu E a bola rola Bora pra cima deles Wolfsburg Vem Bruno Henrique aqui pela direita Já tem Claudinho pedindo no meio Então toma Claudinho Claudinho conseguiu a bola Mandou no Demi Deve vir pro ataque Mandou pro Johnny Gonçalves Ficou esperando a bola O Han roubou Mali não pegou a bola Vambora Brooks Isso E fez a falta Ó galera Já coloquei o uniforme Agora sim Não entendi porque Que o Demi tá vindo direto pro ataque Mas tudo bem O importante é Pegar a bola E deixar a bola presa no ataque Não Brooks Vambora Vem aqui Pra fazer a defesa Jean Caraca velho O que que o Brooks fez? Ficou parado assistindo o jogo? Ó lá Deixou a bola passar do lado dele Cara Bora Mbappu Na pressão Na pressão Vamos pro Grasite Olha os caras chegando Pode deixar Não Jean Faz a defesa Escanteio novamente pra eles Galera Tá embaçado Cara Os caras tão conseguindo chegar Velho Nossa zaga Tá aberta de novo Né Como vocês tão Sempre ligado A zaga tá entregando demais As jogadas Vem Claudinho Deu toque Iago ainda conseguiu pegar a bola Mandar Gabriel menino Cara Tá jogando ali Vambou Bruno Henrique Bora Bruno Henrique Boa garoto Foi pra cima Bruno Henrique Cruzou pra Wig O Xixobi de cabeça No gol Wig O artilheiro de sempre Wig Camisa 9 Começa aqui o Wolfsburg Fazendo 1x0 Pra cima deles De cabeça no cantinho Wig Olha os caras chegando Jean Pra salvar Caraca velho Já tem gente cansada Aqui no time O Mali não tá jogando Muito bem não Hein galera Vamos trocar o Mali Mas eu vou dar uma segurada Aqui pra gente trocar No segundo tempo Steffen Pro Claudinho Bora Claudinho Enfiada de bola Pro Wig Vambora Wig Nas costas da zaga Vem o Wig De cobertura Tentar O goleiro Conseguiu ficar com ela Roubada de bola Do pão gracista Na hora certa Vem o Wig Tentou o toque Enfiada de bola Pra Bruno Henrique Henrique abriu Com o Johnny Gonçalves Bora Johnny Johnny levou Chegou Pra dentro da área Johnny Mandou no meio Vem Claudinho Vamos Dá um toque Velho Dá um toque Mano Dá um toque Que tira Velho Vem Johnny Gonçalves Mandou Bruno Henrique Vem no Wig 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 No Claudinho Claudinho No Steffen Steffen Veio Mandou a bola No meio Pro Wig Chegar Batendo Pro gol O Wig O artilheiro Faz dois Galera Mais um Pé de música O Wig Pegou Mandou a bola No Claudinho Que mandou Pro Steffen Steffen Manda de volta Pro Wig Que manda Pro fundo Das redes O Wolfsburg Tem dois O Wolfsburg Tem zero Wig Pegou Ali De direita Mandou Pro fundo Das redes Saiu Niederlechen Entrou Gregoritz Vem com o entrão Mandar na fila indiana Aquela filinha Lá dentro da área E mandei forte Demais Bora Juan Dá o toque A bola sobrou Era pro Demi Demi não chega Gregoritz Que acabou de entrar Perde a bola Pro Demi Vambora Demi Levou Linha de fundo Vem o Demi Vem cruzamento Bola cruzada No Wig 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 artilheiro Que agora Cara Agora mede música No seu Hat trick Vem Wig 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 Toca aqui, olha lá Até abaixou pra bater, galera Deixou pra trás Boa, vem a bola no Ginchek Ginchek deu o toque, tomou a falta O Mbappu cruzou, vem no Igorst A falta lá marcada, o juiz vai dar cartão, cara Não, não deu cartão, não Chamou pra conversa lá O Igorst, isso Vem o Juan, no Ginchek, agora vai Ginchek Agora vai Ginchek, vai Ginchek Vai, cara, não foi, mano Vamos pro Gracite Boa, garoto, vem no Demi Demi abriu, com o Juan Alano Bora, Juan, pro Igorst Vem o Igorst, tentou o toque, vem com o Johnny Gonçalves Johnny, cruzou Pra o Igorst Quase o quarto gol sai Boa, Brooks Roubada de bola, vem com o Johnny Johnny, Lichesteiner tentou pegar Vem Johnny, agora sim Vem cruzar, bola cruzada do Johnny Gonçalves, a bola toca em todo mundo Ali, o Max saiu com bola E tudo é escanteio, galera Nos últimos lances da partida Coentrão mandando aquela fila indiana gostosa ali dentro da área Vem a fila indiana pra Ginchek Pegou De primeira pegou mal Deixa sair, deixa sair, Coentrão Deixa sair que é nossa, né Boa Vem Coentrão Dá pra mandar a galera se mexer lá dentro da área, ó Coentrão Mandou pra Ginchek Ginchek subiu a bola O Bayer chegou ali Parece que é Paulo Bayer, né, cara Vambora Vem Babu Mandou Vem o Wigert Tentar Vambora, Steffen Rualano Mandou pra Wigert Vem Demi Tentou pegar a bola Não precisa de mais nada, galera Fim de jogo O Wolfsburg ganha de 3x0 aqui na Pocal A gente avança pra final E deixa ali a galera do Wolfsburg chorando Agora sim, né, galera O time jogou demais nessa partida, hein Gostei, cara Por que que não pode ser sempre assim? E depois dessa vitória, galera A gente avança pra final Vamos ter final contra o Eta Berlin, hein Agora sim, cara Vamos ganhar essa Copa, cara Vamos ganhar essa Copa Negociações com o Eduard Eduard recusou a nossa oferta Primeiro que o Celtic recusou por conta do valor E o Eduard não estava convencido que a gente utilizaria na função correta O Gutsy recusou a nossa oferta Mas não foi ele, não Foi a Juventus que recusou a nossa proposta, tá? Mendy, também o Chelsea Não gostou da nossa proposta, galera Aí complicou Ó, Mali agora tem habilidade de letra Beleza, a gente já pode treinar outra coisa Filipe recebeu uma proposta do Hoffenheim Kor recebeu a proposta do Athletic Bilbao Então nessas propostas que a gente fez Nada deu certo O Eduard pode ficar aqui nos favoritos Charal aí também tá O Gutsy Vamos colocar nos favoritos, né? Mendy Também dá pra pôr nos favoritos, vai O Filipe recebeu uma proposta do Hoffenheim de 13.500.000, galera Ele que tem rescisão de 17.000.000, tá? Eu não posso deixar a gente perder o Filipe Então eu vou interromper as negociações aqui do Filipe Vou recusar todas as ofertas pelo Filipe Filipe fica no time Kor recebeu a proposta de 26.000.000, ele que tem rescisão de 29.000.000 E tem valor de mercado de 24.000.000, tá? Nesse momento eu tô achando que vale a pena Porque o Kor não tá encaixando bem A zaga de hoje foi Brooks e Pongracite E jogaram muito melhor Muito melhor mesmo, tá? Então dá pra gente renegociar aqui, ó Pedir a rescisão E mete cláusula de revenda aqui de 30% galera Vamos ver Temos partida em casa, galera Contra o Eintrack Frankfurt Aqui na Volkswagen Arena Embaixo de chuva A escalação tá aí na tela, galera Com esse time que nós vamos enfrentar Aqui o time do Eintrack E bora lá, né? Já apitou o tio A bola tá rolando, galera Resolvi dar uma colher de descanso De chá Né? Pra galerinha Que tava jogando na última partida Eles têm um pouquinho mais de descanso Pra gente poder utilizar Os demais Tentar criar um entrosamento Pra reserva Mas olha só Olha a zaga entregando a paçoca É novidade, né, galera? Clayton dá a enfiada de bola pra Stefan Stefan segurou Mandou pro Clayton Clayton pra trás Pro Baker Baker veio tentar Vem que lavou aqui de fora O chute Pegou mal Vambora Vem brecalo no Mbappu Mbappu no Felipe Felipe cruza a bola Vem no Igor Quase a bola Chega, hein? Vem Steffen No Baker Pegou o Baker O goleiro defende Agora eu gostei do time, hein? Agora o time tá mais criativo Precisou o Felipe entrar E o Igor Entrarem No segundo tempo Pra que essa bola Chegasse ali no Baker Cara E a gente conseguisse Agora sim Levar pressão Deixa não Vem Bruma Boa Vem Baker Abriu Mbappu Boa bola no Baker Vem Baker Ali no Felipe Felipe vem a bola Pelo meio Bora Felipe Mandou pro Igor Igor As costas do Hitter Egg Vem o Igor Mandou pro gol Não Não Como disse o Adriano Até Né? É Cara Nem tudo tá perdido, né? Ainda estamos vivos na pocal Então vambora Tira daí Tira daí A bola bateu na mão do Jean Cara O Jean ainda conseguiu salvar, velho Caracas Depois dessa derrota, galera Então a gente cai pra nona colocação A E-Track Frankfurt sobe pra décimo terceiro Olha só Cor recebeu uma contra-proposta, hein galera Vamos dar uma olhada nessa contra-proposta aí Gerhardt recebeu uma proposta do Freiburg E Brooks recebeu uma proposta do Cerezo Osaka Brooks recebeu uma proposta de 9 milhões Ele que vale 16 milhões Mas tem a rescisão de 24 Bom, vocês já sabem, né galera? Se não for 15 milhões pelo menos Com 25% Não vai O Cor recebeu então a proposta de 26 milhões novamente O clube voltou pra oferecer os termos De 26 milhões, galera Bom 26 milhões Dá pra fazer negócio pelo Cor, tá? Então vamos aceitar os termos Aceitando os termos aqui Cor sendo dispensado do clube, tá galera? E Gerhardt Gerhardt tem 26 anos Gerhardt, eu falei que ia ficar com o Gerhardt? Não, botei o Gerhardt na lista de transferência Então o Gerhardt vale 13 milhões Recebeu uma proposta de 8 milhões aqui do Freiburg Vamos mudar então isso aqui Vamos pedir então 13 milhões Com 20% Pelo Gerhardt Galera, vamos tentar fazer negócio aqui com o Diawara, né? O jogador do Guiné Que está na Roma Com 23 anos de idade Bora tentar fazer aqui, ó Uma negociação envolvendo o jogador, é claro Vou colocar o Clayton aqui nesse caso Tá? Vamos oferecer aqui 12 milhões ainda Com 10% de cláusula de revenda O salário do Diawara Vou baixar aqui pra 1.133.000 Com contrato de 3 anos E vou dar bônus no talo aí No Diawara Será que o Arroma vai aceitar? Outro jogador que a gente pode então tentar trazer Que vocês já sugeriram É o Minamino, né? O japonês do Liverpool Vamos então fazer a negociação de transferência Vamos tentar envolver aqui, ó O Castles Que sempre a gente está tentando envolver com algum time, né? Então bora envolver o Castles E vamos oferecer 5.827.000 Mais 10% de cláusula de revenda para o Minamino Vamos baixar o salário do Minamino aqui pra 513.000 Oferecer aqui 5 anos de contrato pelo jogador Oferecer bônus de atuação Bônus por gol E bônus por vitória No próximo episódio então A gente vai conferir aqui, galera Se essas negociações vão dar certo ou não Espero que dê certo, né? Então eu conto com o apoio de vocês Deixa o like de vocês Se inscreve no canal Quem não for inscrito Comenta aqui embaixo, beleza? E ó, tá aparecendo aí pra vocês Mais um vídeo aí na tela Quem quiser acompanhar aí Então só clicar Assistir esse vídeo aí também Que isso ajuda bastante o canal a crescer Beleza? Muito obrigado por tudo Deus abençoe vocês Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu, falou e eu fui!